Ah, que tenho medo. Muito obrigado, muito obrigado. De nada, um ritmo desse Brasil, do Belém do Pará, que é a mistura de carimboa. Mas tem que bailar assim, assim, despacito. Uma manito arriba, o outro abaixo. Ves? Muito simples, senhora. Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu cerebó. Cerebó que remexe, mexe, cerebó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, cerebó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Olê, olê, olá, lá, pendorei o carimbó, seria. Carimbó, cerebó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Olê, olê, olá, lá, pendurei o carimbó, seria. Carimbó, cerebó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Então, a primeira vez kommt, o recado é que você tem. Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você, meu avô. Na mistura que eu fiz, Martinha, querida, agora requebre você, meu avô. Requebre, requebre você, meu avô. No meu cerebó, requebre, vovô. Requebre, requebre você, meu avô. No meu cerebó, requebre, vovô. Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, Agora requebre você, meu avô. Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, Agora requebre você, meu avô. Requebre, requebre você, meu avô, Do meu cilimbó, requebre vovô. Requebre, requebre você, meu avô, Do meu cilimbó, requebre vovô. Eu fui no mato morena, Fui tirar cipó, Muito longe eu vi um batu Que parecido o carembó. Eu fui no mato morena, Fui tirar cipó, Muito longe eu vi um batu Que parecido o carembó. Eu vou de banda, de banda de banda, Eu vou de lá pro lado de lá. Eu fiquei só, dançando no mato carimbó. Eu vou de banda, de banda de banda, Eu vou de lá, do lado de lá. Eu fiquei só, dançando no mato carimbó. Eu vou de banda, de banda de banda, Eu vou de lá, do lado de lá, do lado de lá. Eu fiquei só, dançando no mato carimbó. Lá, lá, lá lá Obrigada.